Já virou tradição, o programa Circulação vira até abaixo dos veículos para mostrar os veículos que está valendo a pena, principalmente para você que está pensando em trocar de carro. Só que o diferencial aqui é que todos são revisados periciados com garantia e laudo cautelar. Leonardo, o pátio está cheio, tem bastante opções, né? Sim, estamos com bastante novidades no estoque para vocês que estão procurando o seu novo veículo. Maravilha, então vamos mostrar essas novidades, tem para todos os gostos e bolsos, bora lá? Bora lá, vamos começar por essa linda Sportage 2013 modelo EX, único dono com apenas 80 mil quilômetros rodados, tem teto solar, regulagem do banco elétrico, multimídia, o carro está impecável. Carro completasso, de quanto por quanto? Está de R$ 72,900 por apenas R$ 69,900. Eita, está valendo a pena. Próximo carro. Honda City 2011 DX 1.5 automático, bancos em couro, carro está impecável também. Para você que procura um carro sedã para família e economia, esse é o carro ideal para vocês. Com toda certeza, tem que pensar nisso também, carro econômico. Bora para mais um? Temos um Celta 2014 completo, com ar direção, airbag e ABS, esse é novidade, carro difícil de encontrar e excelente para quem quer trabalhar com aplicativo. Pois é, difícil encontrar um Celta completo como esse. Verdade, essa é novidade aqui na Abastos Veículos. Maravilha, e o valor dele? O valor dele está saindo por apenas R$ 24,900. Carro que cabe no seu bolso. Vamos mostrar mais um? Montana 2018. Única dona. Está apenas com 12 mil quilômetros rodados. Para você que procura um utilitário novo, esse é o carro ideal, ainda com garantia de fábrica. Então, carro, última revisão, com 10 mil quilômetros rodados. Legal, difícil achar um carro com baixa quilometragem. Está aí, essa é uma ótima opção. Bora para mais um? Temos essa novidade que chegou agora no nosso estoque, esse lindo Corolla 2017, modelo GLI. Único dono, apenas 50 mil quilômetros rodados. O carro é novo, não tem detalhe. De R$ 72,900 por apenas R$ 69,900. Maravilha, carro para toda a família. E para fechar, um carro que caiu no gosto popular e com certeza é bem econômico. Que carro é esse? Esse é o Siena Fireflex completo 2010. A tabela deste carro está saindo por R$ 21 mil. E nós estamos pedindo apenas R$ 18,900. Um carro completo, econômico e sedã. Carro excelente para todo tipo de gosto. É isso aí, toda vez que o programa Circulação vem para baixo dos veículos, é porque tem carro que está valendo a pena. Principalmente para você aí que está pensando em trocar o seu. Eu quero chamar agora a equipe toda, Fernanda e o nosso grande amigo Felipe Bastos, que vai deixar o telefone e o endereço. O endereço é Rua Presidente Getúlio Vargas, 1010, o telefone é 3565-2408. Bora todo mundo chamar o povo? Então, vem para Bastos! Bastos!